Eu conheci a Americana da Lavaquia 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 Eu conheci o americano, ela lava a risa Ela falava comigo e não dizia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu nada, não deu o lixo a vida dança Ela dizia assim, ela dizia assim Eu não estou, eu não estou, eu não estou A minha cabeça ela só queria forrosar Não deu nada, não deu o lixo a vida dança Ela dizia assim, ela dizia assim Eu não estou, eu não estou, eu não estou Eu não estou, eu não estou, eu não estou Eu não estou, eu não estou, eu não estou Eu não estou, eu não estou, eu não estou E o Paginaldo tá chegando, tá chegando